E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Blue Stars 4, onde vamos salvar o mundo, não sei. Tem uma estátua aqui para interagir aparentemente, para abrir o caminho. Você deve responder a uma pergunta, hein cara? Qual o número de Eternatus na data de brincadeira, cara? Tá bom, né? Vou consultar aqui a minha memória rapidinho, calma. 8, 9, 0 talvez? Coloquei o olho aqui, vamos ver. Cadê? Onde é que ficam os números mesmo? É aqui, né? Others. 8, será que tem que estar um 0 na frente? Vou colocar 8, 9, 0. Só. Apenas. Ok. Correto, você abriu o caminho perfeitamente, perfeitamente. Não faço ideia de como vocês chegaram até aqui, mas vou derrotá-los com o poder da consulta internet, cara. Você está familiarizado com os sites de busca? Pois é. Foi assim que eu cheguei até aqui. Amulet Underbolt. Tá forte, tenho que usar minha Harry Kane, né gente? Aproveitar que eu tenho? Na verdade, tem que ser um pouco mais super efetivo também, né? Vou colocar o Swampet aqui pra dentro. Entra aqui. 83, já pega mais um nível Swampet, tinha esquecido disso. Faz um tempo que eu não jogo. Da vez que vocês viram recentemente eu jogar, né? Concluindo ali a Liga Pokémon e tudo mais, vencendo-se, me tornando campeão. Pra vocês faz uns dois dias no máximo, pra mim faz bem mais tempo. Então, algumas coisas me fugiram um pouco, incluindo essa preocupação, né? Em treinar minha equipe de forma, vamos dizer, equilibrada, por assim dizer, né? O restorezinho do garoto. Tá. Então, é um perigo real. Vai consumir os itens numa batalha sem futuro. É como a gente quer que isso aconteça, né? Pois é. Então, seremos felizes. Se esse for o último restore mesmo, né? Tá bom, né, cara? Também não tem o tempo inteiro do mundo e do universo pra ficar aqui. Obrigado. Agradeço. Agradeço. 81 para Salomas. Grande Salomas. Vem. Axi-Sarvers. É um earthquakezinho aqui que é sempre sucesso, né? Um earthquake que nunca nos decepcionou. Bom, não sei, mas dessa vez com certeza não, né? Nada como o pensamento positivo e a confiança, não é mesmo? Vemos aqui um dinheiro forte, um bom dinheiro. Deixa eu usar o hurricane com alguém e saber como é que ele tá, os níveis aqui, né? Tem que guardar isso. Como que tá a progressão. Eu acho que o mais lento tá o de o Fox aqui no nível 81. Esse doi também não tá rápido, mas ele tá muito quase evoluindo já. Eu acho que seria o melhor. Aqui que o 81 já é um bom nível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar você, Swampert. É isso que eu vou fazer. Uma atitude um tanto quanto extrema, talvez. Mas é isso que faremos aqui. Depositando o Swampert momentaneamente. E continuando com a equipe sem ele. Pra que ele se volte aqui. Se volte pra onde? No Big Gamer, que ele volte a ser equilibrado com o resto do time. É isso que eu queria dizer. Vamos lá. Chander, bontiz... Ai, caga. Tudo bem. Tranquilo. Por um momento eu me preocupei. Não era necessário. Perfeito. Me preocupei ou me desesperei, né? Big Gamer? O tom de voz só é apenas para a comicidade. Não tava tão desesperado assim, não. Será que não? Chander Bolt na cara do pato. Deita aí, seu pato safado. Muito bom. Vitóriazinha contra o pato aqui. Pra onde a gente vai agora? Deixa eu pegar esse item aqui primeiro. Opa! Três Max Revives gratuitas. Tudo nosso, hein? Muito feliz. Será que eu guardo uma Cris apenas para curá-lo dessa vez? Por enquanto, não. Você não é páreo para a minha habilidade? Vamos descobrir, né, cara? Vamos descobrir qual é a sua habilidade. Na verdade, a moça com seu B-Ware. Na verdade, eu sou bom aqui, né? Bem legal. Vamos lá, Jerry. A Waste, então. Bela porrada, Salomas. Double Edge vai doer um pouco. Doer de leve, ela vai usar itens. Vai ficar me incomodando por muitos turnos com esses itens aí, como é típico. Mas tudo bem, não sou com pressa, né? Já me recuperei mentalmente. Desde a última batalha, então estou paciente. Posso esperar. Derrotamos o ursinho carinhoso. Maravilha. Manda o próximo aí, querida. Agora que você não tem itens, vai ser só sucesso. Sucesso. A área Waste não é exatamente a melhor das opções, mas a troca também não seria. Eu acho que não tem um Pokémon ideal também para essa situação, esse contexto. Olha só a batalha dos Staraptors. Acho que eu deveria trocar. Ou forçar a Barra. Vamos forçar. Ele veio de Brave Bird, hein? Ele veio de Brave Bird e me levou. Qualquer coisa mata ele aqui também, né? Vamos jogar um Flamethrowerzinho, então, né, galera? Será que tem um golpezinho, um Pokémonzinho aquático? Um Pokémonzinho aquático. Vamos dar um Fire Blast-Zão nele. Eu devia ter ido de psico, né? Mas eu morri também, caraca. Eu estava muito tranquilo. Mas é, no big game, eu nem queria ver essa confiança toda. Na verdade, eu não sei. Se eu não venceram com vocês, eu não sei. Eu nem queria ver essa confiança toda. O big game não iria morrer nem tão cedo. Como a gente viu, foi bastante infundada, entretanto. Staraptor é bom contra o Decidueye, correto? Mas tudo bem, né? Ele morre aqui. Adeus, Staraptor. Tá. Entra aí, Lucário. Vamos ver o que tem pra hoje. Swampert. Dá pra ganhar. Vamos lá, de aura espirizinho aqui. Já não sei, tem um bem. Eu bato antes. Isso é bom. Mas eu bato pouco. Isso é ruim. Livre de arte feito contra mim. Isso é ruim também. Mas esperado. Vamos jogar aqui uma Cris. Vou precisar ressuscitar alguém. Ou precisar ressuscitar alguém. Ah, é. Meus itens estão organizados. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Vamos lá. Será que eu deveria me arriscar? Ou deveria ser prudente? O risco faz parte da vida. Por que eu tô parecendo o Sérgio Cortella? Falando agora. Leaf Blade. Vamos derrubar aqui o Swampert no Leaf Blade. Perfeito. Muito bom. Sobrou tu, hein? Ciciduai. Será que eu deixo contigo? Não. Vou deixar contigo sim. Vou deixar contigo sim. Nunca desconfi. Que não ia dar certo. Bom, vamos colocar todo mundo num negócio novo, né? Tá todo mundo morto aqui. Vamos depositar geral. Depositando geral. Aqui menos... É, menos o Ciciduai. Então o Ciciduai merece uma depositada. Mais. Temos que deixar alguém no time momentaneamente, né? Como é que tu tá nesse lugar mesmo? Meio mais ou menos. Vamos colocar pra frente o Salomão. Como é que tu tá, Macri? Tu tá quase passando de nível ou tá longe? Tá longe, tá longe. Tá de boa. Vamos descer. Eu não quero enfrentar uma batalha importante sem o Swampert, né? Não sei se essa é a batalha importante ainda. Eu acho que não. Isso mesmo. Se quiser passar, terá que nos enfrentar. Talvez depois. Talvez depois dessa. Noob Vada, tenha os planos de Lusandro rapidamente. Obrigado, Emily e Bruno. Não vou decepcioná-los. Ih, caraca. Peraí, cara. Eu não deu tempo. Eu pensei que tinha um tempinho pra mim aí. Olá, Noob. Eu não esperava que você fosse me alcançar. Nem eu esperava que eu fosse alcançar agora, pelo menos. Não esperava. Como você pode fazer isso? Não esperava que você fosse capaz de realizar tudo isso, Lusandro. Na verdade, eu esperava sim. Então, será meio suspeito que tem alguns episódios já. Eu só queria um mundo melhor, Noob. Isso é a única forma de libertar esse mundo de pessoas egoístas e maldosas como você. Talvez. Cadê a autocrítica? Eu pensei que você entenderia meu lado. O mundo melhor não é construído dessa forma. Você aprisionou todos os treinadores aqui e causou mal aos pokémons. Eu não posso apoiar o seu plano. Então, parece que você não é mais o treinador admirável que eu pensava que era. Não importa o que você pensa de mim, eu não vou seguir esse caminho. Entendo. Você é como os treinadores que derrotaram meu irmão em Keyless. Depois disso, nunca mais o vi. Não vou permitir que nem você, nem ninguém, me faça ter o mesmo destino que Lusandro. Darkrai destruiu esse inseto. Mewtwo chegou para me ajudar, né? É bom que ele já complementa aqui o espaço vago da equipe. Mewtwo, estou cansado de fugir de você. Eu vou acabar com isso. Não vou permitir que você destrua este mundo. Você realmente é um pokémon lendário poderoso. Mewtwo, mas meu Darkrai é imune aos seus poderes psíquicos. Darkrai, acabe com ele. Mas ele tem um moveset mais nada que isso. Esse é o Mewtwo. Respeito o Mewtwo. Mewtwo? Talvez não tivesse um moveset tão bom assim. Ih, está ali no cantinho da tela ainda. Acho que está, né? Estou dando uma perninha. Se você está mesmo disposto a me impedir, então venha. Farei você se arrepender de ter me decepcionado. Bom, você podia me dar assim um minutinho só para eu pegar um pokémon aqui rápido? Não? Tudo bem. Tudo bem. Era coisa ligeira, cara. Pegar um pokémon e é nóis. Não? Vamos close e combateá-lo? One Hit Kale. Salamão. Bem fácil para não dar chances. E maldito Focus Flash. Ele vai usar um item aqui. Então já morreu, né? Vamos ser sinceros. Já faleceu. Não tem história. Só vamos acertar uma porrada tão boa quanto a primeira. Sério, sério, sério. Ele vai usar um item aqui. Um Full Restore de novo. E agora a gente termina com Close Combate. A gente faz diferente. A gente faz diferente. A gente vai para uma outra abordagem. Fica vivo, Salamão, please. Não, Salamão estava indo tão bem. Estava indo tão bem. Maldito seja esse Focus Blast. Ele errou. Bom trabalho, time. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Crocodile. Crocodile é tranquilo, né? Quer dizer... Se ele não me acertar um Airtquake no Pro-Cela, é... E vocês sempre têm um Airtquakezinho. Opa! Opa! Caraca, que porcaria. Mas tudo bem. Vou causar um danozinho aqui. Não está ruim, não está ruim. Está um pouco ruim, mas não está péssimo. Deixa eu ressuscitar alguém. Vamos ressuscitar... O Salomão. Deixa ele 100%. Vamos lá, Salomão. Postore. Ok. A Black Sludge está fazendo ali um trabalho. Mudar de Aura e Espírito de novo para tentar, né? E consumindo ele aos pouquinhos. O cara volta. O Lugário volta em breve. Não se incomodem. Não se incomodem. Quem está com saudade já do Lugário, ele vai voltar. Perfeito. Mario Ace na carinha do Malamar. Sério, está ruim hoje em Salomão. Hoje não tem o dia melhor, não. Mas ele se matou, né? Foi tudo calculado, né? Salomão. Para que se esforçar além do necessário? É isso. Salomão deu o dano necessário para a vitória. Ele calculou, fez a matemática. E deu o que era preciso, o celular. É isso. Salomão não gasta, né? Salomão é preciso. Esse cadril. Vamos de Close Combat de novo? Ver se consegue alguma coisa. Esse dar aqui, por isso, não está bufado. Feito outro. Mas é. É isso. É isso. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Esse é o Salomão clássico que a gente está acostumando. Mata metade da equipe já, Salomão. Ótimo já. Close Combat. Nem precisa matar esse aqui. Se for matar, melhor. Mas não precisa. Opa. Pensei que tinha errado o golpe. Vamos lá. Tem uma Black Slud ainda funcionando ali do outro lado, né? Vamos jogar uma Cris. Vamos ver aqui. Vamos. Fiquei pensando por um momento ser uma boa ideia isso. Mas eu acho que é uma boa ideia. Vem um outro escadril. Aí me cagou. Aí não era para acontecer isso. A chuva cai, o frio desce. E ai que dentro predomina esse amor. Vamos trocar pelo Deciduai para eu comer um tempinho aqui. Será que eu não consegui comer um tempinho aqui? Eu vi um turno no Deciduai. Uh, era isso que eu queria. Era isso, meu garoto. Quem é que eu volto? Quem é que traz? Quem é que retoma? Salomão? Será que retoma? Porque eu era tipo Ekimune. Hum, não sei. Vamos lá. Eu devia ter usado o Max Survive? Devia. Eu usei o Max Survive normal? Achando que era o Max Survive? Eu fiz. Vamos lá. Eu não tenho um Close Con. Aí tu vacilou. Aí, né? pequeno, pequeno engano. Não acontece, né? De melhores famílias. Não vai de mal. A gente toma isso daí. Beleza. O Dynamax. No bagulhettes. A gente tem que comprar um tempinho agora, né? Não vai ganhar ninguém gigantamaxado. Vai. Não sei o que é gigantamax no gigantamax dele. Faça um gigantamax no gigantamax. Aqui dá super efetividade. Contra. Agora eu vou jogar aqui uma Cris. Jogar o Dufo, que eu morri em um turno também. Vou meter o Lucario. E vou Dynamax a ele. E vou adiar o Espírito. Olha como vem. Olha como vem. Isso aqui vai dar muito errado. Max. Calma, eu fico ruim. Eu sou um Dynamax. É isso. É isso. Agora estamos socão. Ele vai ficar vivo também, porque eu sou um Dynamax também. Mas tudo bem. Ambos estão mais ou menos. É. Beleza. Eu queria ter batido o primeiro. O fato dele ter batido o primeiro me deixou um todo quanto incomodado. Sendo sincero com vocês. Bom, porque ele não tem item, né? Isso é uma vantagem da nossa parte. Bom. Aqui é uma situação, né? É uma situação, situação. Mas eu bato primeiro porque eu sou um Dynamax. droga, 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 deu tudo errado. Não, a verdade ainda está de boa. Ah não, todo mundo tem que ser mais rápido. Lento? Alguém tem que ser mais rápido que ele, gente. Tudo teria sido um pouco mais tranquilo se eu tivesse um cerro do Pokémon. Que a gente, infelizmente, guardou e não foi buscar. Infelizmente, infelizmente. Fica vivo um turno, Matheus. Um turno. Isso, Matheus. Era isso que eu queria. Um pouquinho de gordura. Pode queimar isso. Legal. Então, a próxima é o Lucara. O Lucara mata ele, hein? Não é tudo nosso. O Lucara não morre num turno só, não. Talvez, hein? Ih, cara. Vamos lá, Jal. Mas bateu o primeiro dessa vez, aleluia. Ai, não. Tudo bem, mais ou menos. Ai, que dor. Vou colar meus itens. Não parece prudente? Eu sei. Mas, é tranquilo. É tranquilo isso daqui. Isso aqui é de boa. Daqui a pouco, eu estou acabando o Certific. Ele usou 38 vezes. Está já finalizando. Quando acabar esse Certific, a gente está numa suavidade. Já morreu, né? Só tem Certific de tudo, né? Esse só veio para o Certific de fábrica. Ele veio limitado. Dá bem, né? Hora de resolver isso aqui? Bora resolver isso aqui com o Aerial Ace do Salomão. Perfeito. E aqui a gente dá uma emoção extra, não trazendo o nosso melhor Pokémon. E consegui. Acho que foi tudo conforme planejado. Você venceu, Nube. Mas ainda posso cumprir o meu propósito. Controle mental ativar. É só dizer assim? O quê? O que você fez com o Mewtwo? É fácil, esse jeito? Desenvolver um dispositivo de controle mental capaz de dominar Mewtwo? Mewtwo revive Eternatus? Não! No final, o Mewtwo não ajudou em nada também, né? Não pode ser, Eternatus, o Pokémon imortal finalmente revivido. Meu plano de seguir o legado do meu irmão será finalmente realizado. Eternatus, mostra o seu poder. Volta aí, né? O Mewtwo não tem um pouquinho de força de vontade? Não? É sério mesmo isso? O quê? Quem é aquele Pokémon que estava voando lá em cima? Aham! Aquele ali é o Eternatus? Parece que o meu chefe conseguiu trazê-lo de volta à vida. Eita, tocou fogo em tudo. Já é o caos completo de Tauraldo. Tauraldo? Taurado. Se vocês não saíram da minha cidade, eu juro que farão disso. O último erro que cometeram. Tem certeza, pirralha? Essa cidade agora nos pertence. Você não é páreo para a força de Eternatus. Vai se arrepender... Tá ruim hoje, hein? Vai se arrepender de desafiar a Team Cosmic. Alguma coisa gigantesca está causando terremotos por toda a região. Que diabos? A Team Cosmic está tramando. Lule, por favor, você precisa salvar. A situação está ficando fora de controle. Se eu pegar o meu Swampers rapidinho, eu resolvo. Alguém pode me dar assim um segundo? Uma respirada aqui. Para com isso, Luzandro. Você está causando desastres em toda a região. Meu irmão estava certo em tudo esse mundo do Cássaro. Era belo. E quando houver pessoas como você, interferindo em um futuro brilhante para esse mundo cheio de indignos indignos, não importa o que você faça, vou te derrubar de qualquer maneira. Tem certeza? Eu prendi os treinadores mais fortes do mundo do Oriente Mundial. Você sozinho não terá chance contra mim, o Eternatus. Como? Como você conseguiu se livrar do controle mental, finalmente, né, meu tio? Me ajudei em alguma coisa aí. Maldito você reviver essa monstruosidade. Você é a pior pessoa que existe nesse mundo. Será mesmo? Caraca. Então está bom esse mundo. Está melhor do que o nosso, né? Ele é ruim. É. Mas pior pessoa, aqui a gente tem muito melhores. Muito mais forte em termos financeiros. Enfim. Meu tio, você está bem? Eu estou, mas não vamos perder tempo. Temos que derrotá-los e impedir que destrua nosso mundo. Desistam. Eu tenho Eternatus ao meu lado e nada nem ninguém vai me impedir. Vamos ao meu tio em nosso favor, eu acho. Vamos lá, meu tio? Ou não? Suampert voltou. Por que o Suampert está comigo? Eu não entendi. Mas ele está de volta. Por quê? Suampert? Onde é que tu voltou? Vai todo mundo nível 80 fora tu? O que aconteceu aqui? Eu treinei os outros além disso. Mas tudo bem. O Suampert de volta é bom bastante, eu acho. Realmente não entendi. Ninguém entendeu isso? Os pokémons voltaram ao nível 80. Já tinham passado nível 81 tempo já. Estavam chegando em 82, 83. 81 pelo menos já estavam. Voltou tudo 80. E o Suampert voltou para a equipe. Tá. Ok. Vamos lá. Vamos de Mega. Mas o que eu mais queria aconteceu, né? Suampert de volta. Vamos lá. Congelei o bicho? Não. Deve dar muito dano ao pokémonzão bolado, né? Está causando todo o terror ali. Só não quero que ele se buffe muito. Enquanto ele não se buffar muito, está ok. Deve usar um item agora também. Então, vamos os dois usar itens. Beleza. Será que eu deveria usar outra coisa? Que o Ice Beam não tem esses PPs todos. Tem esses PPs todos? Acho que tem uma quantidade considerável de PPs. Não, não tem, não. Vamos dar um Erotic aqui e vamos ver se ele flutua. Ele não flutua. Apesar de parecer que ele... Meu Deus! Ok. Melhor quem comer, né? Erotic aqui que nunca decepciona de fato. É. Eu tentei um para o meu. Derrota. Anticlimático de leve? Um pouco. Não, não. Isso não pode estar acontecendo comigo. Pois é, né, cara? Nem um Master Blaster pior Pokémon da história, mas forma de poderoso aqui desse continente. Conseguiu resistir o Erotic aqui bem encaixado, né? Não, Eternatus, não vá embora. Não, eu sacrifiquei tudo para que esse plano desse certo. Lusandro, você pode recomeçar de uma forma diferente. É, no presídio. Abordou esse plano, não é tarde demais. É tarde. Você vai para o presídio agora. Já cheguei longe demais para desistir agora. Lusandro, você está sob prisão por suas ações. O que ele quis dizer, você pode desistir agora? Ele não podia, né? Desistir agora, né? Menino noob. Não dava. Não dava. Ele já fez a cagada. Noob, você está bem? Me desculpe por eu não ter te ajudado antes. Na verdade, isso me ajudou. O fato de você não ter me ajudado. Está tudo bem, Emily? Até melhor assim. Noob, você e Mewtwo derrotaram o Lusandro de Eternatus. É, Mewtwo, né? Você e Mewtwo. Sei. Foi uma dupla e tanto mesmo. Isso foi incrível. Foi, foi sim. Mewtwo e Eternatus fugiu. Acho que ele ainda será uma ameaça. Ele vai atrás dele. Não é, Mewtwo? Quer fazer alguma coisa? Por enquanto, não. Ele ficou enfraquecido depois de ter sido derrotado. Mas ficarei de olho nele. Estou tão aliviada que a Tim Cosmic foi finalmente derrotada? Já que tudo isso acabou, eu posso finalmente descansar. Quero agradecer a vocês, Noob, Emily e Bruno. Se não fossem vocês, nosso mundo, como conhecemos, não existiria mais. Até mais. Valeu, Mewtwo. Espero, Mewtwo. A gente vai se encontrar de novo algum dia? Hum, pode ter certeza que sim. E quando esse dia chegar, quero batalhar com você. Vai ser fácil. É, certo, Mewtwo. Olha como é que evoluiu, né? E saiu voante. Depois de Noob e seus amigos terem derrotado a Tim Cosmic, Lusandro foi preso junto com todos os seus capangas. Que bonito. Que alegria. Que beleza. A região de X-Stars se recuperou de todos os danos causados pelo Eternatus. Maravilhoso. E Mewtwo finalmente teve o seu merecido descanso. Tá. Noob, além de ter sido campeão do torneio mundial, também foi reconhecido como o grande herói que salvou a região. Olha que beleza, hein? E tem uma cerimôniazinha aqui pra eu receber minha premiação. É isso que tava faltando no jogo. Agora não tá faltando mais. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Foi um ligeiro delay. Mas chegou o meu momento, o meu rol da fama. A partir desse momento consagramos Noob como o novo campeão mundial. É isso, gente. É isso. Saúde, hein, campeão. E é o rol da famazinha. Que bonito. Na verdade é um save. Mas espécie de rol da fama também, né? Olha essa equipe maravilhosa, gente. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Muito feliz. Muito contente. O jogo foi muito divertido. Parecia que ia ser difícil. No final foi de boa. O segundo ginásio, por alguma razão desconhecida do meio ambiente, foi de longe a parte mais complexa do jogo inteiro. Mas não foi. É engraçado isso. Mas enfim, deve ter um vídeo aí dando um panorama geral do que eu achei da hack. Mas a minha opinião é fácil de resumir. Muito positiva. Se fosse uma hack, se eu gostasse de aumento de dificuldade, se tivesse jogado na dificuldade original, na dificuldade que é suposto jogar, eu acho, que é a mais difícil um pouco, eu acho que teria sido quase perfeita. É porque eu joguei numa dificuldade a menos. O jogo não estava muito preparado para lidar com isso. Ficou um pouquinho confuso em certas partes. Mas mesmo assim, foi meio divertida a experiência aqui de jogar com vocês. Parabéns ao Jean por ter feito mais uma hack muito interessante. A série Pokémon Blue Stars. Eu não lembro, na verdade, os outros jogos muito bem. para dizer que são todos muito bons. Então, para ser sincero, eu não vou dizer que a série toda é muito boa, porque eu não lembro direito. Mas provavelmente é uma série muito boa. E esse jogo foi muito divertido. E é isso. Muito obrigado. Obrigado também, Jean, pela confecção do jogo. E é isso. Talvez eu encerre por aqui. Deve ter um pós-gamezinho de leve. A gente pode brincar com ele a princípio, no futuro. Mas a nossa jornada, de fato, encerra por aqui. Foi muito legal. Foi muito divertido de jogar com vocês. Depois, o segundo ginásio ficou bem de boinha. Ficou bem tranquilo. E foi bem legal. Uma boa história. Bons gráficos. Não tenho a mínima dúvida disso. Uma boa equipe de Pokémon. Bons desafios. E é isso. Eu me aprofundarei mais, de fato, no vídeo futuro. Não jogando, mas opinando. Mas a experiência, com certeza, foi muito divertida. E eu espero que vocês, que assistiram, também tenham curtido. Fazendo TV, que eu não trazia uma série aqui no canal. Voltamos nos modelos clássicos, né? Todos os vídeos, mostrando tudo de passo a passo, sem pular nada. Daquele jeitinho clássico do Noob Gamer. Que não é um jeitinho, mas youtuber, né? Assim, interessante de se fazer. Mas é o nosso jeitinho clássico, né? E é isso. Sobretudo, a demora também, né? Porque é um vídeo por dia. Quando acaba já o hype da Hacker, meio que dá uma morridinha já. Porque essa energia, né? O rapo foi maior e tudo mais. Mas, de toda forma, a gente conseguiu concluir isso que mais importa. Beleza? É isso. Um grande abraço a todos. E na condição de campeão aqui do continente. Que eu não lembro o nome. Já esqueci o que eu tenho a memória de Pinto. Chinstar, alguma coisa assim. Eu me despeço. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. E foi! Que bonito. Que alegria. Que beleza. Queria me encontrar com a enfermeira Joy, né? Possivelmente eu vou conseguir isso. Olha que bonitinho o meu quarto. Com o meu troféu. Ela é tão linda. É mais ou menos. É um troféu. É um troféu. É isso que interessa. Um troféu é imponente. Pode não ser o mais bonito dos troféus? Dos troféus? Eu acho que é o português correto. Pode não ser. Mas é meu. E é isso. Então, eu vou encerrar por aqui. Porque eu acho que se eu descer, vai começar um novo evento. E a gente não quer começar novos eventos hoje. Como eu falei, talvez. Vídeos futuros aí. Mas, sem prometer nada. Então, fica com o próximo eventual capítulo, caso ele exista. Beleza? E é isso. Agora sim. Pela última vez na nossa série regular de Pokémon Estrelas Azuis 4, eu me despeço. Abraço. E pôo.